E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aí depois de alguns dias desaparecidos. Eu peço desculpas pelo sumiço, tá? O pessoal que acompanha mais a fundo tanto o canal quanto o grupo sabe que eu tirei férias no começo desse ano, no final do ano passado, comecinho desse ano. Férias entre aspas, porque eu não sentei na bancada pra trabalhar, mas a cabeça não parou. Fiquei planejando vídeo, planejando projeto, blá 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 blá, um monte de coisa. E agora, duas semanas atrás, a cabeça pediu arrego. Então, eu tirei uma semana pra ficar sem fazer nada, literalmente parar tudo. Agora eu tô de boa. Agora, vamos pegar o embalo e vamos embora. Beleza? Eu vou aproveitar esse início de vídeo pra dar alguns recadinhos também, aproveitando que o vídeo é curtinho. Eu quero agradecer ao pessoal do Podpixel Podcast pelo convite que me fizeram pra gente gravar um episódio. Infelizmente, vai ficar pra uma próxima. O formato do podcast não é um formato que eu ainda me sinto à vontade em fazer, acho que por conta do tamanho, não sei. Já foi difícil pra mim gravar... Pra mim gravar fica feio, né? Pra eu gravar. Já foi difícil pra eu gravar aquela entrevista com o pessoal do grupo de pesquisa da USP, né? O Arise. Isso que era gravado, tudo certinho e tal. Já foi difícil... Por mais que não pareça, eu sou bem tímido, tá? É aqui não, porque aqui é meu habitat natural. Eu tô gravando meus vídeos, faço do meu jeito. Mas, cara, pra fazer vídeo pras outras pessoas eu fico muito tímido. Eu travo. O pessoal da Arise pode dizer quantas vezes eu travei naquela entrevista. Então, vai ficar pra uma próxima. Eu não me sinto à vontade ainda em fazer esse formato de podcast. Mas acompanhe, vocês que assistem os vídeos desse canal, acompanhe o trabalho do pessoal do Podpixel. É um projeto bacana, é um projeto legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez, obrigado aí ao pessoal pelo convite. E mais uma coisa. Muitos de vocês estão me perguntando sobre o curso. Cadê o curso? O curso existe mais? O curso não existe? O que aconteceu? O curso sumiu? O que eu quero fazer? O que eu faço? Meu Deus do céu! O curso tá sendo reformulado. Ele vai ser relançado agora nesse mês de fevereiro. Reformulado não. Reformado. A base, as 30 aulas base que já existiam vão continuar lá. Só que melhoradas e acrescidas de algumas outras aulas. Eu vou lançar um vídeo explicando todo o relançamento do curso. Mas fiquem tranquilos, pessoal, que tá interessado em fazer. Agora em fevereiro, relançamento do curso de manutenção de eletrônicos antigos. É um curso específico para manutenção de eletrônicos antigos. Ideal para o pessoal que acompanha esse canal. Recados ditos. Agora, bora para o vídeo. E aí, meus amigos, tudo bem? Vocês já viram aqui nesse canal vídeos mostrando como que a gente pode fazer limpeza de fita cassete. E agora, é a pedidos, vou fazer um vídeo mostrando como que você pode consertar uma fita cassete que tá arrebentada. Por mais que seja um procedimento simples, muita gente não sabe como fazer. Naturalmente, você vai precisar abrir a fita. E tem casos que você vai encontrar esses parafusinhos. São parafusos Philips extremamente simples de tirar. E tem casos com essas fitas fonogram, Philips, originais, que elas não têm parafuso nenhum. Nesses casos aqui, a situação complica um pouquinho. Porque você vai ter que abrir com todo cuidado. E, eventualmente, vai quebrar os lacres que prendem as duas partes da fita. Então, depois que você abrir, você vai ter que arrumar algum jeito de fechar ela de novo. Ou com uma cola, ou passar uma fita. Porque os lacres vão quebrar. Pelo menos, até hoje, eu não consegui abrir uma fita dessa e manter os lacres intactos. Beleza, vamos abrir essa aqui. Essa vai ser a nossa cobaia, né? Então, vamos abrir e mostrar para vocês o procedimento. Retirados os parafusos, você vem com todo cuidado e tira a parte de cima. Você viu que eu tive todo o cuidado do mundo para tirar a parte de cima. E aí você tem a fita aberta. Se você nunca abriu, abre com todo cuidado possível e observa a posição de cada pecinha. Porque a maioria dessas peças aqui, elas soltam. Isso aqui solta. Isso solta. Tem um plastiquinho aqui que solta. Tanto aqui quanto embaixo. Então, observa bem para você não ter problemas na hora de montar de volta. Beleza? Então, aqui a gente tem os rolos. Eles soltam. Eles são soltos dentro da fita. Você não precisa nem tirar eles do lugar. O que você tem que fazer? Você tem que puxar a fita para fora. Fazer ela passar aqui nos pontos onde ela passava. Daqui para cá e daqui para cá. Você vai fazer o remendo fora. E depois é só você vir e enrolar de volta no lugar. O interessante, o ideal é que você pegue uma pinça, alguma coisa para poder movimentar a fita o mais rente possível. Porque a tendência dela, se você só puxar, a tendência dela é fazer isso aqui. Ela ir soltando. Aqui tudo bem. Aqui não tem problema. Aqui não tem nada gravado. Está vazio. Mas se acontecer isso aqui, você vai ficar botando a mão na fita. Vai encher a fita de gordura. E aí vai te complicar na hora de reproduzir ela depois. Vai prejudicar a qualidade do áudio na hora de reproduzir ou até mesmo gravar. Então o importante é que você puxe rente para não acontecer isso aqui. Pronto. Tem as duas partes agora fora da fita. E como que eu vou colar? Como que eu vou juntar essas duas partes? Tem N possibilidades que você pode usar para colar a fita. Você pode usar desde o Super Bonder, esmalte de unha, fita, durex, enfim. O que eu recomendo? Se você tem boa habilidade manual, se você é bom no manejo de coisinhas pequenas, sim, manejo de coisinhas delicadas, você pode arriscar usar o Super Bonder. Porque aí você não vai colar seu dedo, você não vai deixar o Super Bonder pegar nessa parte da fita, que não pode pegar aqui, tem que só pegar na emenda. Mesma coisa para outras colas, até que bonde. Tudo isso funciona. Não é crítico colar a fita. Ou melhor, não é crítico o material que você vai usar para colar a fita. A colagem em si é crítica. Eu, como eu sou estabanado, eu gosto de usar durex. É tanto que é o que eu usei desse lado aqui. Um durex fininho, aqueles durex mais comuns mesmo. Não vem com aqueles durex grossos, não? Senão até atrapalha na hora de passar a fita. Durex fininho, do mais simplesinho de tudo, ele vai grudar e vai ficar bom. Agora vamos ao processo de colagem, que esse sim é crítico. Bom, vamos lá. Tentar mostrar para vocês da forma mais prática como que eu faço esse tipo de emenda. Eu puxei mais da fita para fora aqui e coloquei nessa folha quadriculada com linhas por dois motivos. Primeiro, que é uma folha branca, vai facilitar a visualização tanto minha quanto de vocês. E segundo, que as linhas vão ser muito importantes lá no final do processo. Vocês vão entender. Primeira coisa, a gente tem que limpar o que quer que esteja aqui. Eu vou ter que ficar com a mão na frente um pouquinho, vocês me desculpem. Só para a gente poder... Dá para ver aí, né? Dá para ver que tem uma fitinha aqui atrás segurando. Essa é a fita de fábrica original. A gente tem que tirar porque senão ela vai atrapalhar o nosso trabalho. Essa é a fita original que junta as duas partes. Essa é a colinha original, vamos dizer assim. Beleza, tem de um lado só, desse lado não tem. Tem só o restinho de cola, mas não tem problema. Agora, beleza, o que a gente vai fazer aqui? Eu, como eu falei, eu sou estabanado, então eu vou usar durex, ou melhor, uma fita de embalagem gigante. Eu não sei para que eu peguei essa fita, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Eu vou cortar um pedacinho dela aqui. Cortar o mais reto que eu conseguir. É um pedacinho pequeno. A gente vai tentar fazer uma emenda, quem for usar durex, mais ou menos nesse nível. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui. Talvez vocês nem consigam enxergar aí do vídeo. Será que dá para ver? Dá, né? Um pouquinho dá para ver. Deixar o resto aqui caso precise. Beleza. Agora, cara, o procedimento é universal se você for usar fita ou superbonda. Você tem esse lado mais brilhante da fita, que é o que passa no cabeçote, onde estão gravadas as informações. E você tem esse lado de trás, que ele é um pouquinho mais opaco. O que quer que você for usar para poder colar a fita, você vai passar na parte de trás. Você não vai passar nada na frente aqui. Nem aqui e nem aqui. Porque o que quer que você passar na frente, vai passar em cima do cabeçote e do toca-fitas também. E dependendo do que você for passar, pode estragar o cabeçote. Então, você vem e cola por trás. Se você for usar o durex, você pode colocar aqui na folha branca. Dá para ver aí? Não vai ser tão claro assim para vocês, mas vocês vão entender a ideia. Cola aqui. Não precisa ser reto. Não precisa ser rente no durex, porque depois a gente vai cortar o remanescente. Agora, a parte crítica. Você não precisa colar reto no durex. Mas as duas partes têm que estar perfeitamente alinhadas. Porque senão, vai atrapalhar na hora da reprodução. Vai ficar a reprodução abafada. Vai misturar as trilhas, a parte da frente com a parte de trás. Vai virar uma bagunça. Então, você tem que colar rente, retinho uma da outra. E aí, que você usar uma folha com linhas, te ajuda muito. Agora, vocês me desculpem. Eu vou ter que colocar a mão na frente mesmo. Porque eu preciso enxergar o que eu estou fazendo. Precisa ser perfeitamente reto. Se não der certo de primeira, solta e cola de novo. Não tem problema em errar. Você só não pode deixar errado. Já tem que corrigir. Viu que está fazendo coisinha errada. Viu que está fazendo caca, solta. Pronto. Emendada. Agora, enrolar tudo de volta. Está cuidado para não colocar ela invertida na hora de você enrolar. Porque vai acontecer justamente isso aqui. Ela vai se soltar. Vai ficar enrolando tudo. Coloca ela certinha de volta no lugar. E volta a capinha. Coloca o plastiquinho em cima. E a parte de cima. Coloca o plastiquinho em cima. E depois a capinha. Coisinha chata, viu? Quase pronta. Só falta fechar. Aqui é o caminho que a fita passa. Ela passa por aqui. Ela encaixa nesse vãozinho. Que eu acho que é o mais chato de fazer. Fazer ela passar nesse vãozinho. E nesse vãozinho aqui. Aí ela volta. E vai para o outro rolo. Vamos ver se vai fechar. Fechou. Se ela não fechar. Provavelmente a fita ficou para fora aqui. Ela tem que ficar completamente para dentro. Pode ser que ela tenha ficado por fora. Ou então agarrou nesses vãozinhos aqui. Dá uma olhada nessa parte da frente. Que você vai encontrar o problema. Agora vamos para a hora da verdade. Será que vai funcionar? Vamos testar nesse tape deck. Que inclusive está à venda. Um excelente tape deck. Todo digital. Com redutor de ruídos. Auto reverse. Realmente um deck muito mais muito bom. Você pode conferir esse e todos os meus anúncios. Na descrição desse vídeo. E na descrição dos outros vídeos também. Belezinha? Tape deck JVC. Top de linha. Vai ser a nossa cobaia para esse teste. Obviamente vai rodar, claro. Vamos ver se vai tocar. Ou se toca. Fitinha gravada de rádio. E toca bem, viu? Resolvido. Muito bom. Não pode deixar muito tempo. Claro, né? E ainda aguentou rebobinar. Vamos para frente. Muito bom. Enfim, meus amigos. Resolvido o problema. Fica a dica aí para vocês. Se precisarem, consertar a fita cassete. Esse é um dos procedimentos. Tem vários, como eu falei. Super bonder, esmalte. Até mesmo aqueles adesivos de papel. Fita crepe. Tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. É utilizável. É utilizável. O principal é você deixar a fita reta na hora de colar. Rentezinha uma parte com a outra. Fez isso, você não vai ter problema. Belezinha? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau. Tchau.